Quer dizer então que o grafiteiro misterioso prendeu você e a Lia na sala de robótica? Pois é, cara. E aí eu fui ligar pro fera pra ele lá salvar a gente, aquele atolado foi preso na hora de pular o muro. Você tinha que ter me ligado, cara. Você sabe como é que é o fera pra essas coisas, né? É, pois é. Que parada, irmão. Me diz, ficou abraçadinho com a Lia? Mas ela ia ficar abraçadinho com a Lia, orelha. Eu, hein? Mas ó, eu troquei mó ideia com ela e a mina é responsa. 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 Cala a boca, orelha. Cala a boca o quê, cara? Eu te conheço, moleque. Você pegou a revoltadinha e ficou só na bracinha. Deixa eu te falar uma coisa. Ela pode ser chata, mas que ela tá muito linda. Ela tá, meu irmão. Orelha, você tá viajando. Eu tô com a Ju, cara. Nada a ver. Você tá dizendo aí, ó? Inclusive, ela tá boladíssima com essa história. Eu tenho que dar um jeito de mostrar pra ela que não rolou nada. Se é que não rolou nada, né, cara? Eu tava pensando aqui. Você pode falar pro orelha. Você sabe disso, né? Você pode confiar em mim. É claro que não rolou nada. Eu gosto da Lia. Da Ju, você quis dizer... Falei, Lia? A orelha, você entendeu. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça. Não me faça promessas. Eu não quero te ver. Nem quero acreditar. Que vai ser diferente. Ih, a Ju chegou da escola. Agora? É, eu vi ela entrando. Peraí, peraí. Você tá de castigo. Esqueceu? Papai vai te dar uma bronca. Olha aqui, se você contar pro papai, eu conto que você botou o seu termômetro na lâmpada e fingiu que tava com febre, tá? Oi, Bruno. Ju tá aí? Ela chegou mais cedo porque ela não tava se sentindo bem. Bom, será que eu posso falar com ela? Ela disse que não quer falar com ninguém. Nem comigo? Nem com você. Desculpa. Valeu, Bruno. Ju, a Lia já foi embora. Tem certeza? Tem, claro. Beleza. Eu vou dar uma saída, Bruno. Você vai onde? Resolvi seguir um antigo conselho seu. É. Pior é ter que ficar aqui em casa de castigo enquanto esse grafiteiro tá aí, ó. Lá fora, solto pra usar da nossa cara. É difícil. Posso falar com você? Su? Vocês podem ficar à vontade aí, tá? Pode rolar beijo, pode rolar abraço. Finge que o Orelha não tá aqui, porque ele vai tá só filmando. Orelha, vaza, por favor. Já vou te deixar só aí já, com a sua namoradinha. Eis, namoradinha. Como assim, ei, Ju? Que papo é esse? Isso mesmo que você ouviu. Pera aí, pera aí. Você tá terminando com ele? Você vai entrar pra história? Orelha, orelha, vaza, por favor, tá? Vaza, por favor. Qualquer coisa você me chama. Tá bom, tá bom, tá bom. Ô, Jujuba, vem cá, vamos conversar, tá? Vamos só conversar. Eu tava vendo lá essa cara. Tadinho demais, tadinho. Ô, Ju, você não vai deixar não me explicar? Explicar o quê? Eu mesma vim, não foi ninguém que me falou, não. Você e ali, ó. Eu e ali o quê? Eu e ali o quê, hein? Eu e ali, a gente ficou preso no laboratório de robótica, sim. A gente ficou lá, trancado. Agora, você não vai confiar nem em mim, nem na sua melhor amiga? O problema é que vocês não confiaram em mim. Por que que não me ligaram? E você ia fazer o quê, hein? O que que você ia fazer? Sei lá, qualquer coisa. Você não ia conseguir fazer nada, tá bom? A gente tava te protegendo, a gente tava te deixando fora dessa confusão toda. Agora você ia estar suspensa, que nem a gente. Eu juro que eu preferia. Mas tudo bem, tio, eu não vim aqui discutir com você, não, tá? O que eu queria dizer, eu já disse. Ô, Ju, espera, Ju. Ô, Ju, eu... Ah, quer saber? Então vai, sabia? Vai, vai, porque eu não vou ficar implorando pra você, não. Vai. Eu, ju, eu... Eu, ju, eu... Eu, ju. Eu, ju.